Irmãos, é um privilégio enorme a gente poder estar primeiramente no culto, adorando o Senhor. E o privilégio também maior e com muita responsabilidade é o transmitir a palavra do Senhor. Eu sempre tenho dito aos pregadores mais jovens, que sempre falam, pastor, minha perna está tremendo, até quando vem para o público para pregar. Eu falo, eu tenho 43 anos de ministério e minha perna treme até hoje. Então não tem problema de tremer a perna, né? Isso significa que a gente está preocupado em transmitir a palavra com fidelidade para o povo de Deus. Porque nosso pastor está fazendo um estudo nas quartas-feiras sobre João X, que fala sobre o mercenário, sobre o ladrão, sobre o salteador. São líderes religiosos que não se preocupam muito com o seu rebanho, a não ser de extorquir o rebanho. Tirar as coisas boas do rebanho, mas não está preocupado em alimentar. Jesus disse que ele vê vir o lobo e ele foge. E dar as ovelhas à mercê, porque ele não é pastor, ele é mercenário. Mas nós temos esse compromisso com Deus de pastorear e trazer para o rebanho de Deus a palavra do Senhor. Capítulo 14 do livro do Êxodo, texto bastante conhecido nosso. Vamos ler dos versos de 1 até o verso número 14. Nós vamos meditar sobre o capítulo todo até o verso 31, mas nós vamos ler apenas até o verso 14. Durante a mensagem, a gente vai discorrendo dos outros textos. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 14, verso de 1 a 14. Eu lerei os versos ímpares e a igreja os versos pares. Como o nosso irmão Luciano frisou bem, vamos ouvir Deus falar através da sua santa palavra. Assim foi registrado na palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés. Então o faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram O que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães, sobre todos eles. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de faraó e seus cavalarianos e o seu exército e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pierote, de fronte Baal-zefão. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcro no Egito que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Pois és, porém, respondeu ao povo, não temais. Aqui é Taivos, e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios, se hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. Pai querido, é com temor e tremor que estamos diante do Teu Livro Santo. E mais uma vez, como nosso irmão Luciano já orou, nós colocamos esse rebanho diante do Teu trono. Eu me coloco diante do Teu trono, para que juntos possamos caminhar dentro do texto e aprender lições preciosas para a nossa vida espiritual. Pai, o Senhor já sondou cada coração, a começar pelo meu, e o Senhor sabe a necessidade que nós temos de ouvir esse texto e de sermos trabalhados por ele. Por isso, Pai, que Teu Espírito agora, com liberdade, trabalhe nossos corações. Para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Você já teve, amado irmão, algum obstáculo aparentemente impossível de ser transposto? Com certeza, todos nós já tivemos essa experiência. Mas o texto vai nos ensinar que, através de uma fé verdadeira, nós podemos vencer os grandes obstáculos que surgem na nossa caminhada. Esse texto, essa marcha do povo de Israel, rumo à Terra Prometida, saindo do Egito, depois de 400 anos de cativeiro, nós vamos chamar de a Marcha da Redenção. Porque eles estão saindo da escravidão e vão caminhar por um período no deserto, sendo preparados, para depois, então, entrar na Terra Prometida. E aqui nós temos, amados, algumas características da fé, com as quais nós vamos, nos dias de hoje, atravessar os obstáculos que surgem na nossa caminhada. Eu não sei quais, em si, dos seus obstáculos. Mas o Senhor sabe, e por isso Ele vai falar ao nosso coração nesta noite. No capítulo 13, por favor, voltem comigo aí, peguem sua Bíblia. Versículo 1, diz assim, Eu destaco isso, queridos, para mostrar que o Senhor, pela sua palavra, Ele vai estar conduzindo Israel nessa marcha da redenção. E ainda no capítulo 13, versos 21 e 22, ainda diz assim a palavra do Senhor. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem dia e noite. 22, como é que diz? Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Irmãos, que coisa maravilhosa. É saber que o Senhor ia adiante deles. É saber que o Senhor nunca se apartou do seu povo. O Senhor ia adiante deles e nunca se apartou do seu povo. A marcha da redenção. E essa marcha da redenção, ela nos traz alguns desafios. E o primeiro desafio que eu quero lançar para a igreja, que foi lançado ao meu coração, enquanto preparava essa mensagem, é o desafio de confiar. É necessário confiar totalmente no controle soberano. Por quê? Como nós já dissemos, o Senhor, pessoalmente, estava guiando o seu povo. Versículo 2, do capítulo 14, diz assim, Então, queridos, isso era o que era. O Senhor está dizendo para que os filhos de Israel retrocedam, ou seja, mudem de direção. Israel saiu e estava caminhando. E chegou em determinado lugar, o Senhor falou, agora vocês vão mudar. Eles estavam dirigindo diretamente para o leste, partindo de Sucote. Então, eles se voltam para o norte e foram acampar em Piairote, que era um lago pantanoso, que ficava de fronte o mar vermelho, onde eles deveriam passar. Então, isso traz o quê? Traz uma incerteza. Incerteza no coração do povo, incerteza também em Faraó, que estava vigiando tudo. Não tinha câmera, né? Nem drone para vigiar, mas alguém estava olhando o povo de Israel, os espias e Faraó. Então, o que pensou o Faraó? O Faraó pensou assim, esse povo está perdido. Eles não sabem o que fazer. Eles chegaram diante do mar, viram que o mar é largo, é fundo, e eles não conseguem passar. Então, eles estão vagando sem destino. Ou seja, eles estão encurralados. Veja o versículo 3 assim, então Faraó dirá aos filhos de Israel, eles estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Irmãos, nós temos aqui uma lição muito preciosa sobre confiar no Senhor. Israel não podia ir à frente. O que tinha à frente deles? O mar. Israel não podia caminhar pelos lados, porque o deserto era cercado pelo deserto e pelas montanhas. Israel não podia voltar. Por que quem estava vindo atrás deles? O exército de Faraó. Então, onde estava a solução para o povo de Israel? Cima. A única solução de saída para eles, e foi de lá, de cima, que veio a libertação para a vida deles. Deus sempre demonstrou, queridos, que ele estava no controle daquele povo. E que ele iria também, através daquela saída, manifestar seu juízo sobre o Egito por ter castigado seu povo durante 400 anos. o Egito ia pagar por isso. Já tinha pago um preço alto através das pragas. Mas agora seria um castigo dirigido diretamente ao exército de Faraó. Então, por duas vezes no texto, ele diz assim, endurecerei o coração de Faraó. Está no versículo 4, primeira vez, diz assim, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. O Senhor na condução do seu povo. o desafio para o povo confiar nesse Deus maravilhoso. Para o povo de Israel que não estava entendendo nada, para eles aquilo era uma cilada. Daqui a pouco nós vamos ver a murmuração desse povo. Mas o Senhor estava acompanhando tudo e no controle de tudo. Por isso eu quero desafiar você nesta noite a confiar nesse Deus maravilhoso. Ele está no controle de todas as coisas. Você não está vendo uma saída para o seu caso, para a sua luta, para o seu obstáculo, nem à frente, nem atrás, nem à direita, nem à esquerda. A solução está aí em cima. Que é esse poder sobrenatural de Deus que está cuidando e protegendo o seu povo. Deus nunca perdeu o controle dos acontecimentos. A nossa tendência, queridos, hoje, como servos de Deus, é pensar. Está tudo bagunçado. Está bem na nossa pátria. Tudo bagunçado. Mas Deus nunca perdeu o controle. Deus está no controle de todas as coisas. seja qual for a situação em que nós passamos, Deus jamais perde o controle. Você pode dizer, mas, pastor, eu estou passando por um momento tão difícil. Muitas vezes, o senhor, usando uma linguagem bem nossa, popular, o senhor forja situações para que a gente não o perca de vista e que a gente não perca a nossa confiança nele. Talvez você está passando por uma situação difícil. Deus está no controle da sua situação. Deus está no controle da sua vida. O primeiro desafio na marcha da redenção é confiança. Confia no senhor. Segundo desafio, não nos acomodarmos. Versículos 11 e 12, por favor, leiam para mim 14, 11 e 12. toda a igreja junta, vamos lá. Versículos 12, disseram, o segundo desafio na caminhada da redenção é não nos acomodarmos. O povo de Israel estava acomodado. Nós podemos dizer que numa região de sofrimento. 400 anos escravos no Egito e eles querem voltar para o Egito. Isso na nossa mente hoje, nos dias de hoje, que a gente já conhece um pouquinho mais do que o povo de Israel, mas que coisa é essa? O povo está prisioneiro, sofrendo, apanhando, morrendo, passando fome. Só não passou mais fome porque o senhor cuidou deles, mesmo lá dentro do Egito, o senhor cuidou. E eles dizem, é melhor a gente voltar para o Egito. A vida lá era boa, a gente apanhava, a gente sofria, mas era boa. Então, queridos, é um desafio para não nos acomodarmos numa situação sofrível. Muitas vezes, queridos, nós estamos passando por um momento difícil, sofrendo, a gente não quer sair, a gente se acomodou, a gente já está convivendo com aquela situação difícil, ruim, péssima, mas a gente não quer sair. Então, há um desafio, há um desafio. aparece a palavra deixa-nos, que quer dizer, eu prefiro permanecer onde eu estou. Eu prefiro permanecer onde eu estou. E muitas vezes, queridos, a gente prefere permanecer numa situação de pecado, numa situação que desagrada ao senhor, do que ter coragem, movido pela fé, para seguir a Deus em novidade de vida. então, a gente está acomodada. Eu me lembro quando, na adolescência, minha avó materna ficou doente e meu avô veio morar com a gente, os pais de minha mãe. E minha avó faleceu logo em seguida e meu avô ficou com a gente até falecer morando com a gente em casa. e ele não queria saber de Jesus de jeito nenhum. A gente saía para ir para a igreja domingo de manhã e ele ficava em casa sozinho. A gente saía para ir para a igreja à noite e ele ficava em casa sozinho. Um dia eu sentei com ele, eu tinha muita amizade com ele, porque ele me ensinou muita coisa, ele era marceneiro, trabalhava muito bem com madeira, então me ensinou muita coisa. Um dia eu sentei com ele para conversar e falei, vou, se eu não quer abrir o coração do senhor aceitar Jesus, o senhor está vendo toda a nossa família vai para a igreja, canta o dia todo, se eu não vê a gente brigando, de vez em quando ele dá uma brigadinha, mas se eu não vê a gente discutindo, nem o irmão ofendendo o outro, nem os pais trocando gentileza com os filhos, se eu não quer tomar essa decisão, ele falou, não. Eu falei, mas por quê? ele falou, porque minha avó era católica, minha mãe era católica e eu também sou católico. Eu falei, vou, ele soou para o inferno, o senhor vai também? Ele falou, eu vou, eu falei, então tá bom. A pessoa fica na zona de sofrimento e gosta da zona de sofrimento. Então há um desafio queridos para cada um de nós nesta noite para nós marcharmos para a redenção e marcharmos sem qualquer tipo de murmuração. O povo falou, é melhor a gente voltar para o Egito. A gente estava sofrendo lá, apanhando, mas era melhor do que estar aqui nesse deserto. Não há lugar para murmuradores da marcha da redenção. Como é difícil sair da nossa zona de conforto. porque para eles que foram escravos uma vida toda não tinham grandes desafios. Todo dia acordava, ia para o serviço, apanhava, fazia tijolo, fazia escultura, apanhava, voltava para casa. Então não havia grandes desafios. Não havia grandes perigos, porque o maior que eles tinham perigo era morrer. apanhar tanto e morrer. Para eles também sem possibilidade de se tornarem livres. Não tinham qualquer esperança. E também não queriam enfrentar o preço da liberdade. Tanto é que eles se acomodaram lá no Egito. E mais um desafio, queridos, se nós ansiamos sair das circunstâncias que nos prendem, nós temos a entender que desafios virão e nós temos de enfrentar essas situações desafiadoras que estão diante de nós. Alguém disse assim, às vezes ficamos presos em uma zona de conforto na qual não saímos, porque estamos acomodados em meio ao sofrimento. Mas se eu mudar, vai piorar. se eu mudar, pode trazer mais aborrecimentos? Por quê? A gente muitas vezes pensa que mudança significa mar de rosas. Ah, eu só vou sair daqui se for para uma coisa muito melhor. E a gente fica preso ali naquele lugar, a gente está sofrendo, 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 sofrendo e gostando do sofrimento. e a gente não enfrenta esses desafios. Talvez diante de você, amado irmão, amada irmã, existe um mar a ser atravessado. Talvez diante de você existam inimigos te perseguindo por trás de você como os egípcios perseguiam o povo de Israel. O que fazer? Duas alternativas. Primeira, seguir enfrentando os inimigos, as dificuldades e as circunstâncias e solidificar a liberdade e conquistar a terra. Segunda, ou ficar murmurando e voltar atrás para o local de sofrimento do qual saímos. Essa era a alternativa do povo de Israel. Por que não voltar para o Egito? A gente estava sofrendo, mas estava bom. Então, queridos, estão diante de nós esses dois desafios para que nós saiamos do comodismo. De que maneira? Enfrentando os inimigos e as dificuldades e assim solidificar a nossa liberdade. Por isso que o Senhor Jesus diz e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Saia do comodismo. Terceiro desafio. Na marcha da redenção somos desafiados a não nos amedrontarmos. A não nos amedrontarmos. Porque não há lugar para o medo. E muitas vezes, em silêncio, nós temos de aguardar o agir de Deus. Versos 13 e 14. Vamos lá. Deem um para mim para vocês participarem com a gente na mensagem. Êxodo 14, versos 13 e 14. Vamos lá. Moisés. Moisés. Veja aí, queridos, que coisa maravilhosa. Primeiro diz, não tem mais, aqui é taivos. e no final do versículo 14 diz assim, e vós vos calareis. E esse aquietar aqui, queridos, ele tem uma um significado de ficar firmes. Aquietar, quer dizer, fique firme. Mantenha-se na posição que você está. Sossega. E o apóstolo Paulo escrevendo aos corintios, ele diz assim, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus estava dizendo para o seu povo, fique firme. Aquiete. Fique firme. Não era uma bronca que Deus estava dando no povo, mas era uma advertência para a ação. Avançai. E hoje o Senhor está falando aos nossos ouvidos também. Aquietar, e muitas vezes, queridos, em meio às lutas do ministério, eu ouvi o Senhor falar, Salve 46, verso 10, Aquietar, e sabei que eu sou Deus. Fique quieto no seu canto. Não está dando certo? Fique quieto. E busca, e fica quieto. Por quê? Porque o Senhor trabalha na nossa vida. Nosso querido reverendo Rússio Scherde, já falecido, diz o seguinte, quanto mais falamos, quanto mais reclamamos ou murmuramos, mais a incredulidade se agiganta e a fé se apequena. Vós vos calareis. existem momentos, queridos, nas nossas lutas que o Aquietar é de importância fundamental. Por quê? Porque nós não vamos correr o risco de que usem as nossas próprias palavras contra nós mesmos. Foi você quem falou. Essas palavras saíram da sua boca. Então, nesta caminhada, muitas vezes, Aquietar é fundamental. Martinho Lutero, em meio àquelas lutas e perseguições, Deus falou com ele, Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Martinho Lutero, sossega, eu estou no comando da sua vida. em Livro de Lamentações, capítulo 3, verso 26, diz assim, Bom é aguardar a salvação do Senhor e isto em silêncio. Irmãos, Deus estava trabalhando a vida daquele povo e havia na vida daquele povo um fantasma terrível. Como é que se chamava esse fantasma? a vida do povo de Israel? Egípcios. Assombrava a eles a todas as horas, a todos os instantes. E Deus diz assim, os egípcios vão ser definitivamente tratados. O verso 13, finalzinho, diz assim, porque os egípcios que hoje verdes nunca mais os tornarei a ver. Muitas vezes existem também fantasmas na nossa vida e precisa ser tratado. E o Senhor quer tratar. E o Senhor quer que a gente levante com coragem e enfrente a situação muitas vezes problemas que tem nos perseguido há anos. O pastor já falou nisso no primeiro culto. o povo de Israel estava há 400 anos sendo perseguido por esse grande fantasma. E muitas vezes nós também estamos sendo perseguidos. E o Senhor diz assim, aqui é Taivos. Você não vai conseguir se salvar lutando ou fugindo. Você tem que esperar as minhas ordens. Aqui é Taivos. Fiquem calados. que a ordem virá para a vitória. E o que nós temos de fazer conservar a serenidade confiando nesse Deus sabendo que algo muito grande vai acontecer na nossa vida. O Senhor tem algo muito grande na sua vida na minha vida e na nossa vida. E ele diz aqui é Taivos. Calaivos. Esperem silêncio que eu vou agir por vocês. você tem estado ansioso ou com medo e muitas vezes essa ansiedade e esse medo levam você a falar demais. Essas não são características de quem está marchando para a redenção. Quarto lugar. Na marcha da redenção somos desafiados a agirmos e nos mobilizarmos. Você aquietou ouviu veio a ordem de Deus agora você tem de agir. Agora você tem de sair do seu lugar. Então nós somos levados à mobilização versos 15 e 16. Vamos lá? O que é que diz? Diz-se irmãos, a fé verdadeira sabe discernir o momento de orar e o momento de agir. Por isso que a palavra oração ela chama oração. Quer dizer, orar e agir. Orar mais ação. E agora então chegou a hora. O povo começou a murmurar, começou a lamentar vendo a morte com o mar, com o exército chegando e o exército furioso que a ordem era matar a todos inclusive Moisés e de repente o senhor diz assim por que clamas a mim? Ordena ao povo que marche. Ordena ao povo que marche. Duas coisas tinham de acontecer. A primeira era Moisés fazer o que? Levantar o bordão e estender a mão sobre o mar para dividi-lo. E a segunda era o povo marchar. Então duas atitudes necessárias. Alguém disse assim, é como se Deus dissesse, enquanto vocês não se levantarem do lugar, as coisas não vão acontecer. Vocês vão fazer as coisas acontecerem e eu vou fazer o milagre. Moisés estende a mão, povo de Israel marche, o milagre é por minha conta. Abrir o mar vermelho é por minha conta. Destruir o exército de faraó é por minha conta. A parte de vocês é agir, marchar e o milagre é por minha conta. Eu imagino, queridos, quando eu tenho uma oportunidade, eu estou vendo os dez mandamentos, eu imagino quanto tempo Moisés gastava em oração, ele sozinho, lá dentro da tenda, até mesmo sem exípro, os seus meninos, sem ninguém, orações silenciosas. E Deus estava ouvindo as orações de Moisés. Porque eram orações feitas com fé. Porque o povo de Israel gritava, o povo de Israel estava desesperado. Mas Moisés, não, Moisés estava tranquilo, porque ele estava falando com Deus. Ele sabia quem era aquele Deus que o havia chamado, que o havia credenciado para fazer o trabalho. E como é que Deus agiu, então? A nuvem do lado de Israel era o quê? Era a luz, clareando, porque era a noite. Eles iam atravessar o mar vermelho à noite. Então, aquela nuvem era a luz. E aquela nuvem do lado dos egípcios era a treva. Vocês não enxergavam nada. eles sabiam que lá na frente estava o povo de Israel e o mar, mas eles não podiam fazer nada porque estavam sem enxergar nada. Então, vejam aí, queridos, o agir de Deus. Essa mesma diferença existirá entre a herança dos santos na luz e as negras trevas, a porção dos hipócritas para sempre. Deus faz separação. A providência de Deus deixa de um lado o mundo tenebroso, cheio de pecado e do outro lado coloca aqueles que têm Jesus no coração, que vivem na luz verdadeira do Senhor Jesus. Qual lado você está? Do lado das trevas, do pecado, da condenação eterna, da morte eterna. Os egípcios estavam do lado das trevas, eles iam morrer, com exceção de Faraó. Os israelitas estavam do lado da luz, eles iriam atravessar o mar vermelho a pés enxutos e haviam duas grandes muralhas ao lado deles e água pelo poder do Senhor. Portanto, queridos, a oração precisa ser acompanhada de ação. E a ação está submetida à palavra oração. Por que clamas a mim? Agora não é hora mais de orar. Agora é hora de agir. A sua fé tem te levado a agir? ou a ficar apenas de braços cruzados esperando as coisas acontecerem? Às vezes a gente se acomoda. Não, vamos ver o que vai acontecer, vou deixar do jeito que está para ver como é que fica. Nós temos de agir. A fé nos leva a agir. Quinto lugar, na marcha da redenção, somos desafiados a crer no sobrenatural. Nós somos desafiados a crer no sobrenatural. Então, dos versos 19 até o verso 30, nós vemos a ação de Deus na travessia do povo de Israel pelo mar vermelho. Moisés estendeu o bordão e as águas se abriram. E foram quilômetros e mais quilômetros que eles atravessaram a pé desenxutos o mar vermelho. Diz alguém que o Senhor lançava ali um jato de luz que tanto servia para abrir as águas como para iluminar o povo de Israel. E, exatamente naquele lugar ali, não existiam nem pedras para eles tropeçarem. Eu creio que parecia até um tapete, né? Bem macio para eles poderem atravessar. Então, queridos, nós aprendemos com isso que no exato momento Deus age em favor do seu povo para aquela travessia tão especial. E após o povo ter atravessado, diz assim em versículos 21 e 22, então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite fez retirar-se o mar e se tornou terra seca e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas lhe foram com o muro à sua direita e à sua esquerda. Mas aquilo mexeu com toda a região ali. Todos sabiam que Israel havia saído do Egito, todas as nações vizinhas. Todos sabiam que Israel havia esbarrado no mar vermelho. E todos sabiam e conheciam o faraó e sabiam que ele viria atrás do povo. Além de ser ruim, ainda teve o coração dele endurecido por Deus. Então todos estavam na expectativa. E com aquele grande milagre, aquilo foi um terror para os cananeus. Capítulo 15, verso 15 e 16 diz assim, Ora, os príncipes de Edom se perturbam e os poderosos de Moab se apoderam temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã, sobre eles recaem espanto e pavor pela grandeza do teu braço e mudessem como pedra até que passe o teu povo, ó Senhor, até que o povo, até que passe o povo que adquiriste. Terror para todos os povos, mas para os filhos de Israel, motivo de louvor. Veja o que o salmista registrou no salmo 136, verso 13. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquela passagem, queridos, nós podemos dizer que foi o novo nascimento na vida de Israel. Atrás ficava o Egito, atrás ficava a escravidão, atrás ficava o pecado, atrás ficavam as trevas. E agora eles começam a atravessar em meio à luz. E aquela luz de Deus que os acompanhou e nos acompanha até hoje, jamais ela falhou, jamais essa luz falhou. E de repente eles olham para trás, eles acabaram de passar, o exército de faraó começou a entrar atrás deles, a hora que todos eles chegam lá do outro lado, que eles estão numa distância boa. O que Deus disse para Moisés? Pega o seu bastão de novo, Moisés, aponta o seu bastão para o mar. E o mar se fechou. E os egípcios todos morreram. Queridos, esta é a ruína final de todos os pecadores que rejeitam a Jesus Cristo, rejeitam a luz, é a ruína afinal todos aqueles que estão em meio às trevas. Deus tem todo o poder para conduzir o seu povo. E em meio a todas as dificuldades, Deus sempre tem a saída. Eu pergunto diante da sua luta, da luta que você está enfrentando. Há algo demasiado que Deus não possa fazer na sua vida? Existe algo na sua vida que Deus não pode fazer? Você tem convicção de que Deus não pode fazer? De que Deus não tem poder para realizar? algum inimigo na sua vida que você acha que não vai ser vencido pelo poder de Deus? Algum mar que precisa ser aberto? Nós temos de crer, queridos irmãos, no agir sobrenatural de Deus. Nós temos de agir. Versos 26 e 27. Vamos ver todos juntos? Vamos lá, 14, 26 e 27. 27. você pode dar uma aleluia, glória a Deus aí? O que aconteceu com os egípcios? Foram destruídos pelo poder sobrenatural de Deus. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural. E ele pode fazer tudo na nossa vida. E ele nos escolheu. E nós então temos de agir em parceria com ele. Moisés, você vai estender o bordão. Povo de Israel, você vai marchar. Mar vermelho, você vai abrir. Sem pedras, sem lama, sem nada para o meu povo caminhar. Esse é o Deus do sobrenatural. Esse é o Deus que quer agir na nossa vida. E concluindo a mensagem, irmãos, versículo 31. Vamos lá, último versículo. O que é que diz? A marcha da redenção, nós somos desafiados a? O que tem dentro do versículo? Duas palavrinhas chaves aí? E o povo? temeu o Senhor e confiou. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nessa marcha para a redenção, nós somos desafiados ao crescimento e a confiança. Esse temer não é ter medo de Deus, não. Temer é vida consagrada. Temer é você se preocupar com o seu crescimento espiritual. É você ter uma vida parecida parecida com a vida de Jesus, como passou pregou no primeiro culto. É o temor de Deus, é a reverência, é o respeito, é a dedicação. E isso traz para cada um de nós crescimento espiritual. E confiou no Senhor e também em Moisés, seu servo. Moody diz assim que essa palavra confiou é mais do que simplesmente crer. Ela implica apropriar-se firme e moralmente de alguma coisa. Quando você fala eu creio, você está se apropriando daquilo e com firmeza. Você fala, não, eu creio em Deus e alguém bota você na parede e você fala, não, creio, mas não é tanto assim, não, né? Ou então, eu creio, mas hoje eu estou de férias. Então, irmãos, esse crer, segundo Moody, implica apropriar-se firme e moralmente de uma coisa. Então, quando aparecem diante de nós as crises, é para que cresçam em nós o nosso temor ao Senhor e a nossa confiança nele cresça cada vez mais. Não é para a gente ficar murmurando, não é para a gente ficar blasfemando, não é para a gente ficar duvidando de Deus, mas é para que a gente chegue mais perto dele e que a gente mais perto dele, confie mais nele a cada dia. Desafios. Primeiro, quem está marchando para a redenção, primeiro tem de confiar o controle da sua vida ao Deus Todo Soberano. você tem feito isso. Segundo, não se acomoda numa zona de conforto sofrível. A pessoa está sofrendo, sofrendo, sofrendo e gosta de lá. É quando você vai evangelizar alguém que está viciado, ele fala, não, eu não sou viciado. Mas você virou as costas, ele vai lá praticar o vício. Então, ele está acomodado numa zona de sofrimento. povo de Israel, 400 anos do Egito, fala, por que o senhor tirou do Egito? Por que o senhor não deixou a gente lá? Então, esse é o desafio a cada um de nós nesta noite, não nos acomodarmos numa zona de conforto sofrível. Terceiro, não dá lugar ao medo e em silêncio aguardar o agir de Deus. Aqui é Taivos e vós vos calareis. Eu vou agir. E depois vem então a ação, a ação e mobilização. Moisés, levanta o cajado, povo de Israel, marche, mar vermelho, se abra, luz, clareie o caminho do mar vermelho, para que o meu povo atravesse ação e mobilização. Crer no sobrenatural de Deus. vocês vão me obedecer e o milagre para mim é quanto. Nós temos de crer no sobrenatural de Deus. Passávamos uma vez visitando uma família numa cidadezinha no interior de Minas. Um colega nosso foi fazer uma visita no hospital e lá conheceu a senhora que estava internada e ela era da Assembleia de Deus e ela falou, passou, vocês podiam fazer uma visita na minha casa, eu moro lá na cidade tal, em tal lugar, meu marido bebe muito, meu filho bebe muito, nossa família está arrasada. Ela e a filha crentes, o marido e o filho não, e vivem embriagados. Aí esse colega falou, tá bom, vou marcar uma visita para a senhora, vou levar alguns colegas lá para a gente orar. E chegou o dia que nós só lá, a gente preparou, orou, jejuou, porque a gente sabia que era uma batalha espiritual muito grande, e chegou o dia da gente fazer aquela visita. E nós chegamos, ela recebeu a gente muito bem, o marido estava sadio naquele dia, são, e o filho também, ela falou, hoje vocês não vão beber não, porque hoje os pastores vêm visitar a gente. E nós oramos com eles, e eles aceitaram Jesus naquela tarde. E eu observei o tempo todo que a gente estava lá, tinha alguém lá dentro, na cozinha, mexendo para lá e para cá, para aparecer na Marta, do texto lá de Jesus, com a Marta, Maria e Lázaro, mexendo para lá e para cá, para lá e para cá, eu falei, irmã Rita, quem é aquela senhora que está lá dentro? Ela falou, é minha irmã. Eu falei, mas por que que ela não veio para cá para ouvir também? Ela falou, ela é surda, pastor, tem 11 anos que ela é surda, ela não ouve nada. A gente só conversa com ela por gestos e pelo sinal labial. Aí o senhor falou, olha por ela. Eu falei, senhor, será que a gente não vai passar vergonha aqui, não? Aí eu pedi, falei, chama a sua irmã, vamos orar por ela aqui. E nós estávamos em quatro pastores, nós colocamos ela no meio, colocamos a mão na cabeça dela, os quatro pastores, e um dos nossos colegas orou. E pediu o senhor a cura daquela mulher, para poder ouvir o evangelho. E alguém que acabou de orar foi um silêncio, irmãos. e agora? Para que Deus entendeu a nossa oração? Aí eu estava atrás dela, eu falei, esse Jesus nosso é maravilhoso. Na mesma hora ela virou, falou, é Jesus, é maravilhoso mesmo. Eu estou ouvindo. Ela deu um pulo gostoso. Foi uma alegria naquela casa. Por quê? Nosso Deus é um Deus de milagres. Ele é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. e o último desafio que eu falo com os irmãos é que através do milagre de Deus, da ação de Deus na nossa vida, versículo 31 que os irmãos falaram, Ih, já esqueceram? O que aconteceu através do grande milagre de Deus? O povo temeu o senhor, quer dizer, o povo se aproximou, Deus disse, senhor, nós estamos aqui, nós queremos crescer espiritualmente, nós queremos servir ao senhor e confiar no senhor. Esse é o nosso Deus. Deus abençoe sua vida, amado irmão, amada irmã. Eu quero terminar orando e dizendo, você tem algum mar vermelho para colocar diante do senhor? Nós vamos orar agora. Você tem algum inimigo pegando no seu pé, na sua retaguarda? Nós vamos orar agora. o nosso Deus que é sobrenatural. Ele diz, você tem de orar e tem de agir. Nós vamos orar nesse instante. Você quer colocar alguma dificuldade sua, você não vai falar comigo, nem vai falar aqui no microfone para ninguém saber. Mas você vai abrir o seu coração e vai dizer isso para Deus agora. Coloque-se em pé no seu lugar se você quer colocar alguma coisa diante de Deus. E fale com ele. o que você quer colocar diante dele. Ele já sabe. Mas ele quer ouvir. Fale com ele em oração, em silêncio. O que você quer colocar diante dele? Nosso Deus é um Deus sobrenatural. Nosso Deus é um Deus de milagre. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Fale com o Senhor. Pai querido, Pai de amor, como é bom a gente ter contato com a tua palavra. Esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos ama, esse Deus que não quer nos ver escravizados pelo pecado. apanhando do inimigo, sofrendo atrocidades. E muitas vezes, Pai, a gente se acomoda numa vida assim. Mas o Senhor enviou o Senhor Jesus Cristo para trazer libertação. E o próprio Senhor Jesus diz e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. depois o Filho vos libertar. Verdadeiramente sereis livres. Pai querido, a tua igreja está em pé agora diante do Senhor. O Senhor conhece cada coração e o que cada coração está colocando diante do Senhor. Pai, nós sabemos que existem aqui muitos mares vermelhos que têm atrapalhado a vida das pessoas. Têm causado medo, têm causado sofrimento. e muitas vezes para inimigos na retaguarda, querendo destruir, lançando setas perigosas. Pai, o Senhor é o Deus do sobrenatural. Nós estamos agora implorando diante do Senhor, suplicando diante do Senhor a libertação dessas vidas para a glória do teu nome. Pai, assim como o Senhor abriu naquela noite o mar vermelho e assim como o Senhor fechou o mar depois e destruiu o grande inimigo. Pai, que os mares que existem nesta noite sejam abertos também para que no final, Pai, como aconteceu com o povo de Israel, o nome do Senhor venha a ser glorificado e haja mais temor no coração da tua igreja e haja mais confiança no Senhor. Pai, louvado seja o teu nome porque o Senhor é um Deus que age, o Senhor está agindo aqui nesta noite para a glória do teu nome. Oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar.